É Divaldo? Me contaram que ele tá trabalhando numa alfaiataria lá na Penha. Nossa, achava que o Edivaldo não tava nem mais morando no Rio, que tinha se mudado lá pras Arábias. Ele sumiu da Estudantina. Sumiu, não. Ele tá suspenso. Suspenso por quê? Maurida, e a gente não se pegou lá de tapa na Estudantina? Nós levantamos cadeira e tudo? Nossa, mas isso faz tanto tempo. Foi quando a Ivete casou. É, mas o Isidro não perdoou ele, não. Ele tá suspenso. Ele que começou a briga. Tá esperando alguém? Eu não. Ivete! Cadê o marido? Cilada! Capajeste de quinto! Não tinha fazenda nenhuma, era tudo grupo. Gente, mas e o cartão que você mandou pra gente assim que você chegou lá? Pois é, fui na fazenda, bati a foto. Achei que a fazenda era dele, né? Mas ele tinha alugado pra me impressionar. E ainda pagou com cheque sem fundo. Ivete! Como é que eu podia imaginar que aquele Armando que eu conhecia há tantos anos... Você falava que tava felicíssima. Eu pensei que eu tava felicíssima. Ah, esses anos todos eu achei que eu tava felicíssima. Mas não tava, né? E só vi que não tava quando ele fugiu e me deixou com os cobradores todos atrás de mim. Ai, Ivete. E a gente aqui achando que você tava numa ótima. Bom, mas voltei falando um espanhol perfeito. Como se eu tivesse nascido lá. Mas ainda bem que você tinha a sua grana, né? Você não nem conseguia voltar. Ivete! Aquela grana que o Dr. Leonidas te deu? Pois é, pois é. O Vigarista me fez fazer uma aplicação muito boa. Ivete! Ivete! Não, mas eu não tenho dinheiro pra ele, não. Eu só emprestei. Ele disse que ia me pagar com juros e tudo. É, tinha uma aplicação boa, a gente fez, mas... Quer dizer, eu não fiz, né? Porque ele não pagou. Ai, pilandria! Ah, mas eu vou pegar meu dinheiro de volta. Ah, se vou. Ou eu não me chamo Ivete. Eu vou atrás desse sujeito, esteja ele onde ele estiver. Porque ninguém foge de Ivete, não. Eu vou pegar meu dinheiro. Quando eu procuro, eu acho. Você podia estar com sua loja aberta aqui agora, né? Perdeu tudo. Perdi? Perdi? É ruim, hein? Vou fazer o Leãozinho me indenizar desse prejuízo todo. Afinal de contas, a culpa de tudo é dele, não é? Foi por causa dele que eu perdi a cabeça e saí correndo atrás desse cafajeste desse Armando. Vem, o tio Ali está contando como nosso filho está sendo formado Latifa. Ele ainda não tem alma. Vem ouvir. Ah, tio Ali. Tio Ali, não tem alma? Não. No comecinho, a criança é só um pedaço da mãe. É um coágulo, um pedaço de carne. É um embrião. Depois, Alá vai modelando e quarenta dias depois, ele vai ficando com formas diferentes. Depois do terceiro ciclo, ou seja, cento e vinte dias depois, Alá manda um anjo soprar a alma dentro dele. Se de Ali é um homem sábio, se eu me casar, eu quero um homem sábio. É por ordem de Alá. O anjo escreve em quatro palavras o seu destino. Em quatro palavras, Tio Ali? É, se ele vai ser rico, pobre, o tempo de vida, a obra que ele vai deixar na terra, se ele vai ser feliz ou infeliz. Não, mas, tio, por que Alá escolhe quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz? Não, Alá não escolhe. A pessoa tem livre arbítrio. Alá escreve porque ele enxerga o futuro, ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. E já quando nasce, ele antecipa o escrito no livro do destino da gente.